Olá pessoal, de volta! E hoje nós vamos trabalhar maçãs, tá? O que nós vamos precisar para essa novidade aqui com a maçã? O papel crepom, pedacinhos de papel crepom, fita, pedaços de fita, tesoura, assim, esses palitinhos, são palitinhos, tipo um garfinho, é o garfinho de madeira, você vai comprar como um garfinho de madeira, olha. Por quê? Ele entra na maçã facilmente, e quando a gente usa aquele reto, ele costuma quebrar muito, então nós vamos usar esse garfinho. Saquinhos de celofane, e vamos dar início ao nosso trabalho. Você vai poder estar usando qualquer tamanho de maçã, por isso eu coloquei as duas, mas eu vou trabalhar com a grande, tá? Eu já lavei a maçã, nós vamos limpar a maçã, lavar previamente, tudo direitinho, porque depois a criançada vai comer a maçã aí, né? Então, nós vamos pegar o garfinho, olha, e vamos espetar na maçã, até assumir a voltinha dele, olha. Sumiu, de forma que a maçã fique em pezinho, tá? Aqui, olha. E a maçã ficou em pezinho. Nós vamos pegar o papel crepom, se você tiver pedaços, aproveita. Se ele vier inteiro, você vai fazer assim, olha. Você vai encostar aqui, e cortar mais ou menos, olha, antes de terminar o palito, porque nós vamos precisar de um pedacinho para cima e um pedacinho para baixo. Então, ó, eu vou cortar aqui. Na maçã grande. Se fosse na maçã menor, eu cortaria menor um pouquinho. Aí, vou pegar a maçã, olha, e vou fazer isso aqui, olha. Vou ver até onde o papel vai, olha. Para quem nunca conseguiu fazer maçã do amor com a calda, essa maçã do amor vai ser excelente, porque ela vai enfeitar qualquer festinha aí que você fizer, tá? Não vai precisar de cola, não vai precisar de nada, tá vendo? Fez isso. Aí, nós vamos fazendo assim, olha. Olha. Só ir amassando aqui, olha. Que quando a gente amassa, ela já faz esse jeitinho aqui da maçã, olha. Olha. Amassou, enfiou aqui, olha. Olha, aperta bem aqui, para ela ficar bem agarradinha aqui, olha. Olha. Feito isso, nós vamos girar. E vamos, olha, rodando assim, olha, olha. Para finalizar aqui, olha. Passo o dedo, porque o papel crepone vai ficar agarradinho aqui, ele não vai soltar, olha. Está aqui dentro. E aqui em cima também, ele ficou fechadinho. Olha. Tá? Aqui nós já temos a nossa maçã do amor. Então, nós vamos pegar um saquinho de celofane. Esse saco aqui é muito grande, está vendo? Mas é o que eu tinha. Então, se você quiser ir comprar ele, você pode comprar assim, na largura da maçã, passando um pouquinho da maçã, que ele vai servir para esse tamanho de maçã e para esse tamanhozinho aqui também. Então, é melhor você comprar esse mais largo. Tá? E como eu tinha esse que era muito comprido, mas eu vou cortar um pedacinho dele. A gente aproveita, né, o material que a gente tem e você vai ver que você vai ter uma maçã do amor mesmo. Olha. Escorregou. Aqui, olha. Está vendo? Olha. Se você fizer isso aqui e já fechar aqui embaixo, olha, você já pode cortar aqui no final do palitinho. Cortou no final do palito. Vamos tirar o prato. Nós vamos usar a fita agora. Por que que eu escolhi a fita preta para fazer essa maçã do amor? Se você quiser utilizar na nossa festa aqui, ó, da Minnie, por isso que eu deixei elas aqui atrás ainda, você vai poder estar utilizando em qualquer festa. Gente, é só trocar a cor da fita. Eu vou mostrar para vocês que vai servir para qualquer uma. Eu vou levantar aqui, que eu quero te passar, olha. Como nós vamos fazer o laço, ó. Deu um nozinho. Deu um nó. Aí você puxa aqui, ó. Passar do palito não tem problema não, que vai ficar bem higiênico. Olha, com o dedo, ó, você leva aqui no meio da fita, ó. Faz uma voltinha. Do lado de cá, você vai fazer outra voltinha aqui dentro do dedo, tá vendo? E você vai passar, ó, uma por dentro da outra. Olha, viu? É fácil, tem gente que não consegue fazer laços. É só passar uma por dentro da outra. Olha. Aí você diminui aqui, que ela fica feia, muito grande. Você vai puxando e vai apertando aqui, ó. Até chegar no tamanho que você quer, ó. Ó, vou puxar de novo, que eu não quero ele muito grande. Até ele ficar no lugar. Aí aqui, ó, você enfia o dedo aqui e puxa bem, ó. Tá vendo, ó? Como ficou a gravatinha bonitinha. O lacinho, ó. Olha. Viu? Aqui você pega essa ponta, não deixa muito comprido, não. Pra ficar uma coisinha assim, bem mimosinha. Eu vou levantar aqui pra você ver. Deu uma sombrinha. Olha. Aqui, ó. Puxou. Aí dá uma ajeitadinha aqui. É só enfiar o dedo, ó. Porque ele fica fofinho. Tá vendo, gente? Olha. Pra essa festa, olha. Aqui, ó. Que maçã do amor deliciosa. Sem sujeira. Pra quem não sabe fazer a maçã do amor com calda. Uma ótima opção. E como eu falei pra vocês, que nós poderíamos usar em qualquer festa. Ó. Eu vou mostrar pra você, que nós vamos usar em qualquer festa. Aqui, ó. Olha. Você pode usar qualquer cor de fita. Mudou a cor da fita, mas permanece a maçã. Viu? Eu fiz nos dois tamanhos. Olha como ficou lindo mesmo. Vermelho com vermelho. Amarelinha aqui. Você pode fazer da branca de neve. Você pode estar fazendo da mini. Aí você vai fazer a sua opção aí. Mas pode usar em qualquer festa. Olha só. Qualquer festa, você vai poder estar utilizando as maçãs. Vocês gostaram? Eu gostei. Então, se você gostou. Um vídeo bem rápido. E com as outras ideias que eu tenho nos outros vídeos também. Você pode mudar só a cor. Pode fazer pra menino, pra menina. Não tem problema. Então, se você gostou muito, 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 dá um joinha aí pra mim. Se você não gostou também, pode marcar que não gostou. Tá bom? E quem quiser também, compartilha aí com os amigos. E aproveita pra se inscrever aí no meu canal, tá? Tô aguardando por você. Beijos e até a próxima.